Cuidado, Lucivânio. Cuidado qual é o caminho que você leva para o canal Shape dos Sonhos, não é mesmo? Você está andando muito com o Jean Japa. Pelo que eu saiba, ele faz amor com o suco. Ele dorme com o suco todos os dias. E você está no caminho natural, não é mesmo? Por enquanto. Enquanto mais você andar com o Jean Japa, ele vai te induzir a fazer amor com o suco. Quem você pensa que é? Chris Bamster? Siban? Jean Japa? Eu acho que não. Natural é a fonte da juventude, a coisa certa a fazer. E eu já tenho o meu veredito. Vai usar bomba! Salve, salve, galera. Vídeo novo se iniciando aí para vocês. Galera, esse trem aqui está me incomodando. Nasceu uma espinha aqui do tamanho de uma jabuticaba no meu nariz. Mas já está melhorando. Atrapalha muito você bater uma fotinha no espelho e fica zica. Mas é isso aí, galera. Acabei de chegar da academia. Fiz um treino lá de costa com o mano. Conhecendo ele hoje aqui pela primeira vez. O brabo. Se apresenta aí para o canal, campeão. Valeu, galera. Estamos aqui com o Shape dos Sonhos. Cara, é inspiração para todo mundo aí que faz parte desse mundo da academia. Eu sou barbeiro. A gente tem um estúdio aqui em Goiânia. Chama o Estúdio Nestor Nunes. Você vai ter a melhor experiência que você já teve de cortar um cabelo na sua vida. Colar no estúdio aí. Caraca, pô. Estamos em um projeto aí para competir ano que vem, em março. O Shape dos Sonhos vai estar de vez em quando acompanhando a gente aí postando para vocês a evolução. E quem está junto aí, fortalece aí que até março, ano que vem, tem muita coisa para acontecer aí. E é isso aí, galera. E tem o brabo aqui também, né? O Vitor. Gigante. Puxou um treino lá. Está com o Shape Massa. É diferenciado aí daquele modelão. E é isso aí. Ele está por dentro também, galera, do novo projeto aí que eu estou fazendo de dois meses. Campeão, quero uma opinião sua. Sendo sincero aí, sincerão. Cara, vou fazer esse projeto aí 100% natural. É a minha ideia. Você acha que dá para melhorar alguma coisa ou não? Opinião sincera sua aí. Sua opinião, vai. Sim, de verdade. Dá para melhorar natural, gente? Sim. Só que você tem um limite. O problema é que as pessoas querem ter o shape mais estético do mundo sem hormonizar. Infelizmente, não tem como. Dá para melhorar. Dá para você ter um shape legal, natural, sim. Mas comparado ao que a gente vê na internet, no Instagram, rolando aí nas páginas, infelizmente, não tem como, velho. Ou você entra no caminho realmente, faz harmonização, faz um tratamento legal com médico, faz um negócio acompanhado para você poder realmente ultrapassar e chegar no shape de verdade, igual a gente vê na internet aí. Ou você tem que se contentar em ter um shape legal, mas sem estar muito grande, naturalmente. O que você me indicaria, assim, opinião sua? Cara, mete marcha, vai, não tem que ser com veneno mesmo, senão não vai. Opinião sua? Mano, para chegar nesse shape aqui, é só com o velho suco, mano. Sem o suco, infelizmente, vai não. Tem que lançar o suco mesmo, essa é a realidade. Pois é, galera. Eu vou estar mostrando o shape dele aí para você, sacado, sem camiseta. Ele vai subir em breve. Quando você vai subir? Março do ano que vem, estreantes. É, primeira competição dele. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre o shape dele, se tem que melhorar alguma coisa. Vai subir em qual categoria? Vamos subir na Mens, mano. Mens Fisic, galera. Então, deixa aí nos comentários. Vou mostrar o shape dele aí para vocês dão uma analisada. Bora lá, então, campeão. Mostrar o shape aí para nós. Pois é, galera. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre o shape dele atual. Ele vai subir aí em breve. Tem quanto tempo que você treina, campeão? Comecei em janeiro desse ano, mano. Em janeiro desse ano? É a linha de ombro. Qual que é a sua idade atualmente? 25. 25 anos de idade. A altura? 1,79. 1,79. Show. Altura pancada, hein, parceiro? Vai lá. Faz uma pose aí de frente. Vamos chegar lá, hein. Show, galera. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre o shape dele. Se tem ponto que dá para melhorar, por aí de frente. Você está num projeto agora de quê? Book? Qual que é a sua pegada? Agora a gente está no off, mano. Agora a gente vai ficar no off até dezembro. Meu treinador passa o off aí. O Victor, que a gente filmou aqui junto aqui hoje, é meu personal, né? Está me treinando aí. E a gente fica no off até dezembro. Em janeiro a gente começa o cutting e a preparação para subir em março aí. Tentar buscar os 90 quilos na pele. 5% de percentual de gordura. Chama, bebê. Aquele modelão, hein? E está na pegada massa, mano? Tipo, está motivado? O que? Para você é o quê, mano? É motivação? Ou é você colocar na cabeça que vai fazer independente? Mano, academia, na verdade, para mim é inspiração, saca? Tipo assim, academia, mano, curou muita coisa dentro de mim, saca? A academia curou tristeza, né? Curou muita coisa, saca? Que a gente tem passado na vida, chateações, mágoas. Então isso aqui é uma terapia, mano, para mim, saca? Eu faço isso aqui sem esforço, né? Sinto feliz fazendo dieta, pesando minhas comidas. Passou uma hora de cardio e jejum todos os dias. Comprei uma esteira. Passou uma hora e meia treinando, né? Tenho uma rotina de trabalho cansativa. Mas, cara, no final, quando você vai atingindo o seu objetivo, mano, você vê que vale a pena todo esforço que você tem, velho. Então você que sonha em treinar, em bom shape, cara, vai na fé. Vai, segue em frente, corre atrás do seu objetivo, que no final você não vai arrepender de nada, velho. Top demais, galera. É isso aí, acompanha esse bar, esse brabo aí. Link do Instagram dele está na descrição. E é nóis, galera. Só bora. Bastinho. Galera, eu passando aqui em frente a esse CT de treinamento aqui, ó. De escolinha, né? De futebol. Eu lembro quando eu era jovem, velho. Eu via bastante colegas meu tendo a oportunidade, né, de treinar na escolinha de futebol. Cara, eu sempre quis, sabe? Poder, né, treinar numa escolinha de futebol. Gostava muito de jogar bola. Porém, meus pais não tinham condição, velho. Então, tipo assim, eu vejo bastante pessoas, crianças, jovens, que hoje tem, né, a oportunidade de estar treinando, fazendo algo que gosta, algo legal, que eu sempre gostei de jogar bola, velho. E aí, tipo assim, não dá valor, sabe? O pai se dedica ao máximo, faz muito sacrifício para o filho poder estar, né, treinando, praticando academia, praticando natação. E muitas das vezes o filho não dá valor, sabe? Eu tinha vontade de muitas coisas, mas meus pais nunca teve condição, sabe, de me colocar em nada. Mas é isso, galera. Então é só questão menos de vocês dar valor, né, no que o pai muitas das vezes faz um esforço, um sacrifício para o filho estar fazendo algo que o pai muitas das vezes não teve a oportunidade de ter. E é isso aí, galera. Então, aí depois que eu também conheci a academia, galera, eu reduzi muito o meu jogo de futebol, por mais que eu tinha um futebol diferenciado. Porque a academia, ela me dava mais retorno em questão de shape, em questão de autoestima, em questão de curar a minha ansiedade. E aí eu dei mais prioridade para a academia. E aí sigo até hoje. Galera, passando um pouco nas minhas quebradas antigas, galera, eu andava isso aqui direto de a pé, velho. Vim aqui, ó, nesse localzinho aqui pegar a manga. Era top demais. Inclusive, galera, nesse pé de manga aqui, uma vez eu cometi um vacilo. Eu subi, né, para pegar a manga aqui. Bem jovem, velho. Empolgado. Fui subindo, né, estava top. E aí eu levei uma queda, galera, lá de cima. Lá de cima. Eu caí bem aqui embaixo. Eu já caí desmaiado. Desmaiado. Quando eu acordei, eu estava nos braços do meu primo. Meu primo estava comigo, né. E aí me levou para casa. Cheguei lá em casa, meio zonzo. Meu pai estava brabo, né. Por que eu estava fazendo, subindo no pé de manga. Mano, criança é tensa, viu. Se não for Deus para guardar, é complicado. Então, eu andava isso aqui direto, galera. Criança, sabe, subindo para catar manga. Galera, inclusive, tem um cachorro bem ali embaixo, ó. Tem uma casinha de cachorro bem aqui, ó. Vou mostrar para vocês se a mãe não morder. E aí, vai. E aqui, ó. Olha, galera, tem uns cachorros dentro. E aí, galera, ó. E aí, vô, neguinho. Sua nega, bonitinha. E provavelmente, galera, foi alguém, né, que não tendo condição para cuidar, para criar, fez essa cabaninha aqui para os cachorros. Olha isso, galera. Olha isso, que top. Bonitinho demais. Olha isso, cachorrinho, galera. Eita, velho. Olha isso, galera. Olha isso. Galera, se vocês é de Aparecida de Goiânia ou Goiânia, olha isso, galera. Eu não sei de quem que é. Provavelmente, deixou aqui. Se quiser um cachorrinho, galera, entra em contato comigo, porque eu... Mas o problema é que não tem como, velho. Como é que eu vou fazer para vir aqui e pegar esses cachorros? Eu não sei de quem que é. Olha isso, galera. Nossa. Caraca, deixa eu ver aqui a casinha. Olha, provavelmente eles vêm. Traz água aqui. Deixa eu ver. Olha, tem a caminha deles bem ali dentro, galera. Caraca, meu, olha isso. E aí, galera, eu só não levo para casa, galera, porque atualmente eu não estou com condição para cuidar de cachorro, sabe? Porque cachorro, galera, é tipo uma criança. Você precisa de ter tempo para poder cuidar, galera. Porque cachorro come, cachorro bebe água, cachorro precisa de passear, é uma criança. Olha isso, galera. Nossa, até vontade de levar para casa uns três, quatro. Olha isso. Obrigado.